Convidamos os presentes a adotarem estes lugares no auditório. Convidamos os presentes a assumirem posição de respeito para cantar o hino nacional. Lembra de Joaquim Osório do Cristrado e música de Francisco Manuel da Silva. A CIDADE NO BRASIL 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 Aeroespaciais. Obrigado, Robert Alexandre Maripoff, subchefe de mobilização da Chicoide. Brigadeiro e engenheiro Luciano Valentim Richmuth, chefe do Centro de Operações Espaciais do COPE. Contra-almirante Augusto José da Silva Fonseca Jr., chefe do Centro Conjunto Operacional de Inteligência do Comando de Operações Aeroespaciais. Contra-almirante Bruno de Moraes Bittecourt, Neto, subchefe de Integração Autística, a quem antecipadamente já cumprimento pela organização do evento. Brigadeiro do ar Paulo Ricardo da Silva Mendes, subchefe de Coordenação Autística. Geraldo Brigada Alexandre Ribeiro de Mendonça, chefe de Inteligência e Defesa. A todos os senhores e senhoras aqui presentes, boa tarde. No mundo moderno, a obtenção, a cultura e rápida da geoinformação, torna-se cada vez mais uma necessidade premente da consciência situacional. Desta forma, a ciência e a tecnologia foram impedidas a desenvolver novas ferramentas de apoio às demandas de entendimento e contextualização da dinâmica geospacial e de controle de áreas geográficas de interesse, amparando os mais variados campos do conhecimento. Neste contexto, nas últimas décadas, geoinformação e geotecnologias vêm se constituindo em importante fonte de auxílio aos diversos setores das administrações, nacional e internacional. Acompanhando a tendência mundial iniciada nos Estados Unidos da América em 1994, com a publicação da Ordem Executiva nº 12.906, que estabeleceu a primeira infraestrutura nacional de dados geoespaciais, o Brasil publicou, em 2008, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, IENDE. O Ministério da Defesa, adequando-se ao decreto de criação da INDI ou IENDE, iniciou em 2014 os estudos que culminaram com o desenvolvimento do Sistema de Geoinformação de Defesa, o SIS-Geodef, sua infraestrutura de dados espaciais de defesa, IDE-Defesa, e a criação do Conselho de Geoinformação de Defesa, com o Geodef, colegiado de natureza deliberativa e de atuação continuada que observam os assuntos relativos à IBE-Defesa. Conhecimento já espacial sobre o ambiente operacional garante aos comandantes militares dos níveis estratégico, operacional e tático, a consciência situacional necessária ao desenvolvimento seguro das ações de parcela de seus efetivos envolvidos com atividades no teatro de operações. O projeto de desenvolvimento do SIS-Geodef nasce alicerçado no sólido legado do protagonismo das forças singulares na produção cartográfica nacional, náutica terrestre e aeronáutica, e na produção temática voltadas às áreas de inteligência, operações, engenharia, meteorologia, biologia ambiental, geografia humana e logística. Nesse sentido, a participação de representantes dos diversos segmentos da defesa, compondo uma equipe multidisciplinar de desenvolvimento do projeto SIS-Geodef, contemplando aspectos relacionados às mais diversas áreas, tem permitido significativos avanços na consolidação da geoinformação de defesa. O quinto workshop de geoinformação de defesa tem o objetivo divulgar os recentes desenvolvimentos observados durante o período de um ano de ações relativas à geoinformação de defesa e estimular, no formato de grupos de trabalho, as discussões que fomentarão os futuros procedimentos a serem empreendidos no contínuo desenvolvimento do projeto SIS-Geodef. Desta forma, ressalvo a importância deste evento, o qual se constitui em mais uma excepcional oportunidade de troca de conhecimento dos diversos setores do Ministério da Defesa e das Forças Singulares em prol do aperfeiçoamento do conceito da geoinformação aplicadas às operações conjuntas e singulares de interesse da defesa brasileira. Assim, declaro aberto o quinto workshop de geoinformação de defesa, desejando a todos os envolvidos sucesso na realização das atividades. Nesta data, assina o Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, chefe de logística e mobilização. Obrigado a todos pela atenção. Vamos dar continuidade ao nosso evento. Neste momento, eu farei uma apresentação sobre o sistema de geoinformação de defesa com o intuito de linearizar os conhecimentos básicos sobre esse sistema, passar uma ideia do que foi feito no ano de 2021, apresentar aos senhores as evoluções, as ferramentas em que nós evoluímos no sistema. Vamos falar também um pouco de mudanças conceituais no desenvolvimento do sistema. e dentro dessa apresentação, um dos desenvolvedores do sistema, que é o representante do Cajinado, fará uma apresentação com um rápido filme e durante essa apresentação os senhores poderão ter uma noção um pouco maior de como o sistema está se comportando hoje. No intervalo, nós teremos dois terminais onde qualquer interessado poderá interagir com o nosso sistema e retirar algum tipo de dúvidas ou levantar algum tipo de questão. Muito obrigado. Bom, vou seguir nesse rápido sumário uma introdução para nivelar conhecimentos. ato contínuo apresentar as metas que foram desenvolvidas durante o ano de 2021. Apresentarei dois normativos que foram aprovados esse ano em reunião do Conselho de Gerenciar e Informação de Defesa e as propostas de acordo com o nosso termo de cooperação com o Cajinado sobre o calendário de 2022. O Cajinado fará, então, uma apresentação com um filme de sete minutos de sete minutos e ato contínuo fecha a apresentação com uma conclusão. Bom, todos que não conhecem o Sistema de Informação de Defesa, ele compõe uma IBR. E uma IBR não só é formada pelos produtores de dados, no nosso caso, as Forças Armadas e o Censipano e as bases extra-Ministérios da Defesa. Então, nós aqui contamos com a participação de algumas agências ou departamentos que oferecem serviços geospacializados que são de interesse da defesa. Esse sistema contém também usuários na sua versão final num geoportal que é o que os senhores poderão operar e a parte de hardware e padrões que são definidos pelos grupos de trabalho. Então, os grupos de trabalho nas áreas de engenharia, operações, TI, geoinformação, desenvolvem os objetivos, carreiam esses objetivos de maneira que o sistema vá se amadurecendo e adquirindo as funções necessárias a um decisor de uma operação militar. E todo esse contexto é supervisionado por um conselho de geoinformação que é quem normatiza, quem efetivamente aprova e valida todas as normas e padrões que são propostas pelos grupos de trabalho num comitê geospacial. O que nós pretendemos em gerar que são sistemas de governança da IBE-Defesa é desenvolvimento de migradores e solucionadores. Esses migradores são aqueles aplicativos, aqueles sistemas que são desenvolvidos e que vão buscar vários serviços que são disponibilizados por agências ou pelas próprias forças armadas. E além de ter a capacidade de busca, eles têm que ter a capacidade de assimilação. Então, aqui entram os solucionadores para que a gente possa, então, implementar o nosso modelo e fazer a carga dos dados. A estrutura tecnológica da IBE-Defesa é baseada em conectividade e, para isso, nós temos que observar o conflito de interoperabilidade de dados. Mais para frente, nós vamos ver que esse conceito que era inicial sobre manipular dados, tornar dados de origem diferenciadas, em padrões diferenciados, interpretáveis e assimiláveis, nós vamos ver que ele se expande. Nós estamos chegando a um ponto em que os sistemas, os vários sistemas de defesa precisam agora adquirir essa interoperabilidade para que a ação conjunta desses sistemas possa dar ao decisor as ferramentas necessárias para o seu planejamento ou acompanhamento de uma missão no terreno. O geoportal é uma das ferramentas que nós temos, os senhores estarão terão a oportunidade de se utilizar aqui ainda ou durante esses dias. Esse acesso ao geoportal implica em uma série de requisitos como registro de logro, perfis de acesso e isso foi motivo, foi objeto de um dos documentos que nós aprovamos esse ano que é a política de usuários, a política de acesso que define vários perfis de usuários que dependendo da sua instituição de origem, da maneira e da necessidade de conhecer, ele vai ter um determinado nível de acesso ao sistema que vai desde dados auspensivos até dados classificados. Metas de desenvolvimento executadas em 2021. houve uma mudança da base tecnológica do sistema. Para os que já conheciam a versão anterior, vocês poderão observar ao longo do tempo que houve uma readequação do... Porque ela não é apenas visual, o sistema foi readequado na sua essência tecnológica. Agora o sistema está desenvolvido baseado em uma tecnologia de informações conhecida como angular, que ela é modular, então nós podemos extrair dos nossos displays, do nosso geoportal, não só aquela tela como todas as compilações associadas àquela tela e jogar em outros sistemas. Isso torna muito mais factível a interoperabilidade entre sistemas. Por exemplo, na chefia de logística e mobilização nós temos mais dois outros sistemas que contam com a necessidade de geospacialização de dados que o CISCLA tem, o sistema que faz um controle de levantamento do território nacional e o sistema apoio de funções logísticas. Toda essa tecnologia vai permitir que esses sistemas falem entre si e se extraia o melhor de todos eles e da compilação desses dados. É um sistema que está baseado em modularização, então nós podemos ir agregando novas ferramentas ao longo do tempo de acordo com as necessidades observadas. Houve uma atualização na versão dos servidores. Nós veremos aqui mais para frente que houve uma grande mudança conceitual. Antes nós trabalhávamos com a ideia de prontos de dados e agora nós trabalhamos com um servidor de interoperabilidade que torna o sistema mais ágil, mais leve, com capacidade de manipular dados de maneira mais rápida. E aqui nós tivemos modernização de componentes internos, de hardware e de software. de desenvolvimento essa última versão que vai se apresentar nos dias. Aqui é o registro que nós trocamos entre os migradores e bancos de dados pela nova concepção agora de um servidor de interoperabilidade que é comum no caso do desenvolvimento do CGODF à base de dados também do sistema público. Essas são as nossas principais interoperabilidades, algumas já adquiridas em funcionamento pleno e outras em fase final de implementação. Marinha, Exército e Força Aérea já estão bem adiantados. Nós vendemos produtos ou de mundos dessa interrelação inclusive de ODEF e os produtores individuais. Apenas, nós estamos em uma fase final, eles irão nos disponibilizar já, isso já está certo, a sua base de estradas e de vias e estão reestruturando a sua base de obras de arte, porque era uma mobilidade que estava atendendo a obsolescência e agora está sendo revisitado em função dessa necessidade da defesa de trabalhar com esses dados. Da mesma forma, a Polícia Federal que tem um programa de disponibilização de imagens de satélites numa resolução temporal muito grande e são dados também de alta resolução geométrica, Agência Nacional de Águas, Anel e Antac. Aqui apenas alguns exemplos de novas soluções que foram apresentadas, por favor, não tome aqui na nova interface. É um sistema que se compõe agora de desenvolvimentos a nível de cenário, ferramentas e solucionadores. Aqui é um exemplo do... Volta um por favor de cenários físicos. Nós temos a capacidade de adicionar layers e camadas aqui das áreas de dados geodéticos, limites e topônimos, cartografia terrestre, náutica e aeronáutica, já informações temáticas genéricas das várias fontes que nós acessamos e camadas de fogo, as ferramentas de fogo. A despeito de não se procurar se uma ferramenta SIG, algumas funções, algumas ferramentas geométricas devem ser associadas de modo que você possa manipular as informações que constam de círculos. então nós temos aqui se houver necessidade de desenhar um núcleo sobre uma área de interesse maior ou fixar um ponto, desenhar uma linha, estabelecer elementos geométricos ou funções associadas a esses elementos, medir uma distância, raio de ciclo, tudo isso vai estar disponibilizado não com a pretensão de ser um ciclo, mas com a pretensão de propiciar o operador uma análise mais imediata de feições que estejam em tela de seu interesse. E também na área de solucionadoras, nós temos algumas funções como áreas vistas, então como o sistema acessa o modelo digital do terreno, nós podemos a partir de um ponto selecionar e estabelecer uma direção qualquer, ele vai dizer das obstruções que estariam naquela linha de visada. O perfil de terreno, que é um perfil topográfico, ao selecionar uma linha em tela, ele desenhará ato contínuo para o perfil de elevação de acordo com a altimetria na base de dados cartográficos. Seguranças de plataforma, nós temos como interrogar algum meio que conste na área de influência de uma plataforma no mar e várias funções como funções meteorológicas, funções climatológicas, a cor meteorológica é um aplicativo que vai ser mostrada mais à frente, é uma que em determinado espaço temporal dá um gol ou para determinados aeródromos em função das condições meteorológicas da área. Alerta e CV são abertas de mau tempo que podem impedir ou forçar a transferência de algum tipo de operação para uma outra faixa temporal. O pessoal retorna para visualizador de cartas náuticas. Esse foi um dos grandes saltos que nós tivemos. Nós conseguimos baseado no script desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas da Marinha ao qual nós tivemos acesso e estamos em entendimento. Nós conseguimos absorver as cartas ráster da diretoria de hidrografia e navegação e também as cartas vetoriais. Foi o grande salto. Nós não só temos a base georreferenciada como temos as condições de navegação e de interpretação de uma carta eletrônica em tempo real como se fora no EGDES a borda de um navio. Aqui ele estava selecionando as cartas da série 1500 na entrada da Bahia de Guanabara e agora nós vamos acessar uma base vetorial que por se tratar de um vetor ela tem inteligência atribuída às leições e não só as funções de zoom trazem os elementos que seriam visíveis naquela escala como qualquer outro prestação de serviço náutico pode ser associada a esse arquivo. Então é possível passar as informações de uma boia e o navegante clicar naquela boia e ter não só a fotografia da boia como todas as características de luminosidade alcance cor forma associadas a ela. Aqui nós vimos a variação do nível de informações que acompanham a carta e se nós fizermos o zoom invertido nós teríamos então uma seleção natural das leições que são vistas naquelas escadas propostas por ação de um pauta. Substituição não, vamos aqui para esses dados aqui de meteorologia são prognósticos por exemplo. Aqui nós temos uma base estática feita para a apresentação mas nós temos aqui vários elementos associados de terra e também botamos as cores meteorológicas ativadas e é uma espécie de boron ou cada cor tem associada a ela uma determinada característica meteorológica e selecionamos aqui os aeródromos que estão envolvidos com isso a conjugação de parâmetros meteorológicos em tempo real mais as características da feição aeródroma nós podemos ampliar nossa capacidade de decisão ao trabalhar em uma área próximo João Paulo por favor a carta sinótica esse foi um grande avanço também nós atribuímos transparência a carta sinótica para aqueles que conhecem é um documento gerado em PDF ele é fruto de uma interpretação de um modelo meteorológico que é rodado e interpretado mas era um arquivo ráster nós conseguimos dar transparência a esse arquivo e georreferenciá-lo então com isso nós temos condições de manipular a carta sinótica em qualquer um dos pontos de sua de sua composição e permite que seja feito mais um overlay de informações para que a análise daquela porção do terreno seja o mais completa possível para encerrar eu vou botar um com ondas e ventos esse também tem um modelo associado nós temos aqui uma base terrestre uma base de vegetação um modelo de ondas com altura de ondas e um modelo de vento com direção e intensidade esse é um dos produtos que podem ser utilizados em qualquer área em que haja uma operação no mar e associando vento e estado de mar você pode selecionar janelas de lançamento de determinada maneira então os sistemas de ar observam esse tipo de análise e para o planejador isso é extremamente importante essa é apenas uma visão estática mas é possível desenvolver uma visão dinâmica com esses fatores variando numa janela de até 72 horas com segurança então continuidade nós falamos agora das metas para 2022 tudo baseado no nosso termo de compromisso realizado com o casnado que é quem desenvolve o sistema e o que se pretende para 2022 é aumentar a interoperabilidade entre os sistemas do Ministério da Defesa isso talvez seja o nosso grande desafio para 2022 não só o FIGEODF como alguns sistemas da Xeroe já estão no ponto de amadurecimento que demandam uma maior relação horizontal então cada um se desenvolve dentro de suas cápsulas mas para o sistema maior funcionar nós estamos falando aqui de um projeto e o que o Ministério da Defesa pretende é trabalhar com um programa então os componentes desse programa os vários projetos componentes desse programa devem agora nesse ano de 2022 aumentar a sua taxa de relação para que a gente possa começar a ganhar o volume dentro do Ministério da Defesa dentro do que se propõe inclusive a estratégia nacional de defesa ela prevê no objetivo 7 que a geoinformação meteorologia de defesa ela se desenvolve a intenção de dados básicos e temáticos vetoriais e matricias de órgãos federais então isso vai na direção de ampliar a nossa nossa linha de ação de busca de dados junto a outros organismos e agências as funções avançadas de informação isso é um processo contínuo do sistema a gente sempre busca novas ferramentas na medida que a gente vai dividindo interoperabilidade de dados e a gente vai verificando que algumas ferramentas são necessárias em função da interação de bases de dados diferentes controle de acesso ao geoportal a gente vai começar a implementar isso uma vez que a política de acesso foi votada esse ano o desenvolvimento de solucionadores depende da interoperabilidade que a gente está alcançando isso também é contínuo a pontificação da nova versão do geoportal vamos apresentar uma mas acho que em janeiro a gente deve ter já alguma coisa um pouco diferente do que foi de geral hoje embora não muito afastar e caminhar sempre no sentido da governança esse é o grande desafio o grande desafio é a gente estabelecer metas comuns boas compreensões conceituais para que a governança seja efetiva nós aprovamos como foi dito em 2021 a operacionalização do conceito do CIGIS isso foi uma reunião feita foi a segunda reunião do conselho de informação de defesa ela correu em agosto desse ano e logo no dia 12 de novembro nós conseguimos aprovar a política de acesso e perfil do usuário de geoportal o que esses documentos tinham de interessante a operação e a organização do conceito nada mais é do que a receita de bolo o documento anterior em base é o colops o conceito da operação esse conceito é exatamente o que o termo se propõe dizer é o que se imagina e o que se espera da ferramenta ato contínuo você faz a operacionalização do conceito que dita quais os passos que devem ser dados para que você consiga atingir o seu objetivo então por exemplo o conceito está no Conops e aqui na Ops como nós temos por exemplo a app e a estrutura do projeto a estrutura analítica do projeto ela consta desse documento qual a finalidade da Ops como é apresentar de forma clara e objetiva funcionalidades a serem desenvolvidas então nós vamos dizer nesse documento o que nós precisamos desenvolver para que o sistema dê a resposta que nós esperamos é nesse documento também que nós estabelecemos os objetivos do sistema e por consequência os seus requisitos funcionais na política de acesso o que nós precisávamos é definir padrões tipos de usuários e nós definimos dois tipos de usuários na política um sendo composto por servidores civis e militares atuando nas forças armadas e um segundo tipo que pode ser representantes de órgãos de segurança pública outras agências empresas fundações que são agentes que são eventualmente participantes das operações singulares e nessa questão nós estabelecemos por consequência os perfis de uso usuário padrão basicamente o extensivo ele tem direito a importar exportar dados e visualizar esses dados então ele basicamente faz consultas ali sem a capacidade de editar nada o usuário avançado já tem uma capacidade maior ele já acessa dados de acesso restrito e são os verdadeiros utilizadores na área da defesa dessa ferramenta eles que farão os seus estudos iniciais prévios antes de uma operação e poderão durante a operação acompanhar todas as ações que são desenvolvidas no terreno os outros níveis são níveis de administração o administrador de todo esse sistema e o subadministrador que é a figura de um gerente para 2022 nós estamos propondo além do que está estabelecido no termo de cooperação que é o desenvolvimento de determinadas ferramentas que constam uma planilha de tarefas a serem cumpridas em 2022 nós temos ainda na parte normativa que é aprovar a especificação técnica da estrutura de dados geotetoriais de defesa que é a informação leitorial básica e temática e para o setembro talvez um pouco mais a frente essa é a nossa busca temporal a aprovação da doutrina de geotetoriais e defesa durante esse período do workshop nós já vamos iniciar abordagens sobre as minutas das gestões de documentos e o que se espera é que a gente ao final do workshop já traga algumas definições pelo menos três capítulos dos três primeiros capítulos da doutrina e pelo menos a parte básica da estruturação de dados qual a finalidade da doutrina o conhecimento estabelecer as bases doutrinares para o conhecimento planejamento e emprego das reinformações de defesa tudo isso sempre o sistema funciona com o objetivo único de poder dar apoio das atividades do Ministério da Defesa nas operações de interesse ou as forças singulares e na especificação técnica da rede de verbo nós também estamos revisitando uma versão a última versão analisada é uma versão de 2018 e nós estamos agora buscando fazer uma versão agora 2021 um diagonal 2022 que leva o leigo 21 porque ela já iniciou esse ano que é apenas uma compatibilização com os padrões internacionais aos quais a cartografia náutica e a cartografia aeronáutica estão afiados tanto a cartografia náutica como a aeronáutica elas são estabilidades os padrões e especificações são movimentos de acordos internacionais então o que está havendo é uma grande compatibilização de padrões para que os acordos internacionais assinados pelo Brasil nessa área não percam a sua função a sua atividade agora o favor representante do Casnave vai fazer uma apresentação de um pequeno filme e depois eu faço uma conclusão lá do contínuo faremos então em seguida uma em seguida essa conclusão uma parada com um café um coffee break ainda dentro da palestra do comandante Carvalho eu vou apresentar a evolução do CIGI que é o sistema computacional ou CIGIonese a parte que traz os dados e para a gestão mesmo além do geoportal pode voltar para aqui para a evolução do CIGI são quatro tocos a primeira vai falar dos dados evolutivos como a tecnologia evoluiu nos últimos anos a evolução tecnológica do código do sistema a adequação do código ou seja foi adequada do protótipo até essa versão funcional que a gente tem hoje e o avanço e o desenvolvimento ou seja foi desenvolvida efetivamente de novo pode pausar por favor primeiro nós tivemos um produto de conceito que teve a finalidade de mostrar que a tecnologia é capaz de fazer nós apresentamos aos GTs as tecnologias e as possibilidades que eram oferecidas para solucionar seus problemas no segundo ponto já no show aqui do ano passado tivemos um protótipo funcional que já tinha mais era mais alinhado com as necessidades do GTs ou seja o código já funcionava parcialmente suprindo suas necessidades e temos agora a alimentação que é nesse ano onde nós temos um sistema efetivo não é mais protótipo já é o sistema caminhando para sua evolução definitiva onde nós temos os dados já reais e as utilizações já as soluções das problemáticas propostas pelo GTs já sendo resolvidas bom quais foram os grandes salvos o que mais tomou tempo nesse ano de desenvolvimento foi como a gente falou a nova interface gráfica que não é mais aquela interface conceitual que era do protótipo essa interface ela visa além de prover uma funcionalidade uma usabilidade melhor para a parte do usuário ela também foi construída de forma a ser reaproveitada mais facilmente como o compadre que colocou nós temos o CISPATEM e o Apollo que vão se beneficiar diretamente disso isso reduz custos de desenvolvimento reduz custos de pesquisa também nós temos um novo mecanismo de interoperabilidade eu falei a nova interface ela além de prover uma usabilidade melhor ela foi feita para compartilhar seus componentes aqui nós temos a esquerda como era o protótipo e a direita a nova interface que tem uma breve funcionalidade agora ali apresentando seus componentes qualquer um desses componentes o menu a barra pode ser reaproveitada em outros sistemas pode dar uma pausa por favor nós evoluímos o consenso de interoperabilidade o Apollo quando surgiu tinha uma grande necessidade de consumo de informação como não tinha ainda o CGODF o Apollo para si essa função agora é natural que isso passe para a responsabilidade do CGODF então nós tivemos a separação efetiva desse código desses servidores e além de ser um único servidor como a gente falou um banco de dados uma funcionalidade mais inteligente a migração é feita de forma mais eficiente e toda essa estrutura passou a residir em uma unidade independente que ela agora proveia os dados tanto do CGODF que é a natureza dele como pelo sistema que tem necessidade de consumo disso agora imediatamente o Apollo o Apollo aqui está um exemplo coloquei o CGODF o Apollo paralelo ao consumidor dos dados mas a responsabilidade lógica seria o CGODF o Apollo está ali como o consumidor dessas informações faz uma pausa por favor nós tivemos também a evolução do nosso servidor de terreno que dá a capacidade de rendimento adicional para o CGODF para resolver problemas que envolvem esse tipo de requisito como as áreas vistas e não vistas que seria o posicionamento de um componente em alguma parte do terreno e você precisa saber se ele está sendo visto ou não ou ao contrário o que você pode ver no terreno para detectar seu inimigo e também a centralização do servidor de geosserviços que é uma consequência da unificação do servidor de interoperabilidade ele caminha junto com o servidor de interoperabilidade nesse ponto eu vou fazer também um complemento que o comandante falou os consumidores de dados do CGODF não necessariamente podem ser usuários como pessoas podem ser sistemas o CGODF desde a sua concepção inicial ele já nasceu com a capacidade de proveir dados para barramentos de consumo então ele pode ser facilmente acoplado a qualquer tipo de barramento qualquer tipo de sistema que necessite de suas informações isso facilita muito o consumo da geoinformação do CGODF não necessariamente por pessoas aqui nós temos um exemplo de uso da funcionalidade bidimensional seria uma aeronave o que ela pode enxergar no solo isso é conceitual algumas dessas funcionalidades a gente consegue cumprimentar hoje no sistema mas algumas são experimentais necessitam um desenvolvimento maior aqui o consumo de camadas para exemplificar servidor de geoserviço pode dar uma pausa por favor um outro passo que o comandante Carvalho citou foi a incorporação de parte do CISNE dentro do CIGODF foi um trabalho excelente do IPQD eu tive na reunião nós discutimos como fazer isso o pessoal foi muito solícito e foi eficiente então nós tivemos sempre o tempo récord eles proveem parte da biblioteca do CISNE que faz a apresentação dos dados isso foi facilmente incorporado no código de fonte do CIGODF como sendo uma biblioteca com permissão de uso tem uma licença para fazer isso as negociações do Ministério da Defesa com o IPQM seguem todo o escopo mas eu posso aqui embaixo tem um exemplo do CISNE na sua utilização original depois da sequência por favor no próximo passo os senhores podem ver como ele está utilizado dentro do CIGODF nós temos a parte visual do CISNE que é o consumo imediato dos dados dos arquivos S57 são transferidos colocados dentro do banco de dados do CISNE no formato proprietário dele utilizado pela própria biblioteca do CISNE e o CIGODF consome as imagens então nós não temos acesso ao código que está dentro da biblioteca do CISNE ela é fechada mas é utilizada no CISNE pode dar uma foto por favor a adequação de código era de respeito ao que teve que ser trazido do protótipo funcional para essa versão já efetiva do sistema obviamente quando a gente apresentou o protótipo a gente apresentou funcionalidades que são interessantes para a utilização do sistema e essas funcionalidades elas tiveram que ser migradas para o novo sistema por causa da sua evolução natural a evolução do interface ela forçou que esse código precisasse ser reescrito então houve toda uma adequação nós precisamos fazer toda essa adequação de forma no filme na sequência vocês podem ver alguns dos exemplos das funcionalidades que já existiam no protótipo funcional que precisavam ser trazidas para essa versão do sistema nós temos o cálculo de rodas que precisou ser reescritos em parte para obedecer a nova interface a tela é diferente o projeto de interface é diferente temos o cálculo de perfilagem vertical de terreno que também já existia no protótipo ela precisou ser trazida agora para o sistema obedecendo os novos conceitos de interface o solucionador de formato e orológico também já existia funcional no protótipo e no sistema não precisou ser reescrita porque as telas são diferentes no próximo passo eu vou mostrar agora o que efetivamente foi desenvolvido de novo nesse ano para cá são funcionalidades do componente que não existiam em nenhum protótipo então precisou ser desenvolvida do zero nesse quesito nós temos a carga sinológica a personalidade vertical os radares meteorológicos células convectivas já a informação foi diagnosticada como a gente mostrou que é o projeto de formação de ondas e ventos e aí efeméricos astronômicos que dava uma latitude e uma altitude e eu preciso saber o grau de luminosidade daquilo do tempo do horário se existe uma tropa exposta ou se eu posso fazer uma imporção sem ser visto novas funcionalidades de requisito ou seja de menu daí eu tenho a impressão de mapas onde o usuário pode criar um mapa e ter uma impressão aproximada de uma carta não é um criador de cartas porque isso é um processo muito complexo o pessoal que trabalha com isso pode dizer melhor mas o sistema ele dá uma versão aproximada do que seria uma carta a gestão de cenários na sua fase inicial que vai ser um processo longo a gestão de cenários é complexa e a integração da árvore de catálogo com o servidor de interoperabilidade o servidor de interoperabilidade ele não só traz os dados das fontes necessárias como ele monta a árvore que vai ser necessária para o consumo do usuário ou seja é um cardápio de geosserviço então essa árvore que antes fazia parte do próprio sistema ela possa ser responsabilidade com o servidor de interoperabilidade nos próximos vídeos agora vocês vão ver exemplos de tudo isso que eu falei nós temos a carta simótica em funcionamento como o comandante falou é um arquivo fundo branco que a gente consegue no site da CHN nós pegamos eles fizemos um trabalho de adicionar transparência e já localizamos eles no mapa e são arquivos também de dados meteorológicos dados de maré dados de pressão que são fornecidos pelo CHN através do trabalho do coronel Bastos de criar scripts de trabalho dentro desses arquivos a gente consegue extrair informações dele nesse caso aí é só um cruzamento de informação de rodas com vento primeiramente para esse próximo ano a gente tem uma sequência de outras funcionalidades que vão ser feitas nesse próximo nesse próprio processo selos convectivos também é uma novidade nesse sistema as perfilagens são consumidas de um outro site de pesquisa para dados meteorológicos a ideia inicial a gente consumir do CICIPAM nesse primeiro estágio a gente está trazendo o NMED nesse vídeo eu ainda vou cruzar uma outra informação que é a cor meteorológica que vocês viram anteriormente para poder mostrar que vocês podem combinar qualquer um desses funcionadores de acordo com a necessidade as efemerações econômicas dadas uma atitude ou um estude qualquer a gente tem informação de luminosidade de pôr do sol nascer do sol lua e cérebro o alerte a essa que na verdade é um avião de mau tempo para a Terra infelizmente nós não conseguimos o camarinha e um exemplo de uma carta que foi criada e exportada para PDF uma carta entre aspas não chega é só uma carta é uma aproximação mas o usuário consegue criar um mapa e exportar isso para PDF nós atualizamos a documentação da IGV Defesa de uma pessoa qualquer usuário que tenha dúvidas sobre os dados que ele está recebendo a estrutura daquilo como ele pode aplicar ele consome consulta essa documentação para poder consumir esses dados e se eles receberam um conflito que tem um QR Code vocês podem acessar essas informações mais detalhadas no folder muito obrigado bom senhor antes como os senhores poderam ouvir antes que acompanharam a última versão do sistema de 2020 agora de 2021 nós tivemos saltos considerados nas aplicações para quem trabalha com de uma informação ou para quem está acostumado com a composição de sistemas nós sabemos que essa ferramenta ela não tem fim basta que haja necessidade de assimilação de uma determinada rotina ou de determinado tipo de dado ele vai poder ser representado aqui o mais importante de tudo o mais importante de tudo que eu gostaria de deixar bem marcado nessa conclusão é que tudo isso é fruto de bastante interação entre técnicos o Ministério da Defesa já marcou sua posição quando fez constar na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa o seu interesse pela capacitação de seus membros de suas organizações mas também o interesse em aumentar em desenvolver a geoinformação de defesa cartografia meteorologia oceanografia de defesa então para isso nós estamos aqui com os técnicos aqui presentes membros ou não dos grupos de trabalho o que nós precisamos é cada vez mais aproximar as nossas instituições e os nossos temas geoinformação é um plano de fundo ela consta em grande parte das informações que tem que ser operadas em manicômio elas são parte de informações são dados que analisados viram informações e que em conjunto bem analisados viram conhecimento então não há como se fazer defesa sem observar a sua informação então os mais variados temas que estão representados aqui hoje eu convoco os senhores para que nesses próximos dias trabalhemos todos com o foco com o objetivo de trazer a já informação para os mais variados temas dos senhores que são os temas de defesa para as instituições dos senhores como também para o Ministério da Defesa porque essa é a nossa função aqui muito obrigado senhores